Me beija, me beija, me beija Me beija, me beija, me beija Beija-me Deixa o teu rosto coladinho, homem Beija-me Eu dou a vida por um beijo teu Beija-me Quero sentir o teu perfume Beija-me com todo o teu amor Senão eu morro de ciúme Linguiça defumada Perdigão É uma delícia no feijãozinho pra dois Ou na feijoada pra família inteira Leve esse sabor pra casa Leve linguiça defumada Perdigão Boa noite Boa noite A agência reguladora americana aprova o primeiro remédio Pra tratamento do mal de Alzheimer Por enquanto com ressalvas UTIs cheias obrigam Mato Grosso do Sul a transferir pacientes de Covid pra outros estados Alunos da alfabetização e da educação infantil são os mais afetados na pandemia O ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, entrega o celular à Polícia Federal 19 dias depois da operação sobre exportação ilegal de madeira O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, retira o sigilo do inquérito sobre atos antidemocráticos A PGR tinha pedido arquivamento O Amazonas pede a Força Nacional de Segurança contra os atentados E jogadores da seleção decidem disputar a Copa América no Brasil Em um minuto no Jornal Nacional A agência que regula alimentos e remédios nos Estados Unidos aprovou hoje o primeiro Co-star Tja